Olha, quando a Benedita da Silva foi eleita no Rio de Janeiro, nós esperávamos que depois da eleição dela aparecessem outras mulheres negras, não apareceu. Mas, agora, parece que as coisas estão começando a andar. Eu recebi aqui um certo aviso para a minha consciência, um aviso e, ao mesmo tempo, um cumprimento, uma alegria. Porque o aviso é no seguinte sentido, preste atenção no que está ocorrendo e a alegria. Veja como as coisas que estão ocorrendo têm a ver com o que você fala, professor, aí no canal, é que há uma deputada que vai ser candidata à prefeita do Rio de Janeiro. Ela foi assessora de gabinete da Marielle Franco. E ela é uma pessoa que segue os passos da Marielle. Mas o discurso dela é alguma coisa extremamente importante, atual e, pasmem, ligada exatamente com o que a gente vem falando aqui. Não é nem para pasmar, porque o nosso canal tem uma capacidade de formação. Ele não precisa ter um milhão, dois milhões para ser um canal que penetra, que traz uma mensagem por conta da coerência do sistema que eu vou montando aqui e que nós vamos nos politizando com aquilo que vocês vêm trazendo e eu vou retrabalhando. Olha a narrativa desta moça. Ela está aqui hoje na Folha de São Paulo, hoje que é 26 de setembro, ela está aqui na Folha de São Paulo, numa reportagem sobre candidaturas e o nome dela é Renata Souza. Ela é candidata pelo PSOL. Eu vou ler. Eu não quero perder nenhuma palavra do que ela disse. Disputar a prefeitura permite que pessoas de seu gênero e raça, ou do meu gênero e raça, possam se posicionar sobre temas para além da pauta identitária. É isso. Nós, mulheres negras, não somos procuradas para falar sobre temas estruturantes, mas apenas sobre o tema identitário. Isso inviabiliza as mulheres na política, inviabilizou a Marielle. Isso matou a Marielle. Se ela fosse uma política visível, ela não seria cogitada como um alvo fácil. Renata Souza foi chefe de gabinete da vereadora Marielle. Ela é deputada estadual pelo Rio e ela agora é candidata a prefeitura. Ela matou a charada. Ela reproduziu exatamente uma das narrativas mais essenciais do nosso canal. Uma narrativa nossa que não é nossa. Ela nasceu lá nos Estados Unidos por um filósofo chamado Richard Rort. Quando as minorias começaram a entrar no Partido Democrata e moldar o Partido Democrata a partir das pautas identitárias, Richard Rort alertou. Gente, cuidado. Afro-americano é afro-americano. Se afro-americano for primeiro afro e só depois americano, as coisas vão mal. Por quê? Porque o arcabouço constitucional da democracia é americana. Então, quando uma minoria é minoria e pretende participar da democracia por ser minoria, ela tem que considerar o universal. Os direitos não estão assentados no afro. Os direitos estão assentados na Constituição americana. Então, quem transfere direitos para o afro é a Constituição, é a parte americana da palavra afro-americana. Quando a pauta identitária nega valores americanos, ela nega os direitos universais que estão na Constituição americana e que devem ser transferidos para o afro. E aí, ela cria simplesmente o corporativismo, o gueto e, dependendo do tipo de atuação, o fascismo identitário, que é o que está acontecendo aqui no Brasil, em todos os partidos de esquerda hoje. Os identitários se tornaram um câncer da política de esquerda. E eles não fazem bem a democracia. Isso é completamente diferente de qualquer outra coisa que as pessoas falem contra os identitários. Por quê? Porque eu sou a favor de cotas. Porque eu sou a favor da política de minorias. Porque eu sou a favor de que todas as minorias tenham as suas possibilidades de cultura consideradas pela democracia. E porque eu acho que só uma democracia que é governo da maioria, mas cuida do respeito às minorias, pode ser democracia. E as políticas afirmativas são defendidas por mim com unhas e dentes. Porém, o que eu não posso aceitar é que haja uma inversão. Porque a inversão que se cristaliza na reivindicação de chamado lugar de fala é exatamente o que a deputada está falando. Isso matou Marielle. Porque Marielle não era só isso. Mas o poder faz com que você, que conseguiu apontar a sua cabeça, fique com a sua cabeça restrita ali. Não saia dali. Você quer lugar de fala? O poder diz, eu vou te dar. E nesse caso é o biopoder. Porque é o poder ligado ao corpo, dado que, no caso do afro-brasileiro, é a pele que está no campo visível do poder. Então o poder se exerce como poder na medida que ele se apropria do seu corpo, o corpo negro, e põe o seu corpo negro num local. E não deixa esse corpo negro ir para outro local. E ainda por cima diz, foi você que quis que o seu corpo ficasse aí e quando você reivindicou, lugar de fala. Você quer ser negro? Então fale de coisas negras. Não venha falar de outra coisa que seja a não pauta de identidade. Fale da sua identidade. O biopoder premia o negro, o afro-brasileiro, com um presente que ele reivindicou, mas que se torna um ariete voltado para seu próprio peito. E ela diz, se Marielle tivesse conseguido sair deste campo e ser uma política que estava na jogada com outros temas, ela seria mais visível e ela não teria sido uma presa fácil. Ela foi uma presa fácil porque o que se estava matando ali era alguém do campo negro, do campo afro. Então a repercussão poderia não ser grande. Só foi grande a repercussão porque a militância se organizou, o Brasil se organizou. Mas há uma série de outras pessoas da luta identitária que morrem no ninho, no ninho preparada por elas próprias, porque elas caem no engodo da ideia de lugar de fala. Os identitários, eles produziram nos Estados Unidos uma derrota da Hillary Clinton. E eles produziram nos Estados Unidos um grande problema para o Partido Democrata. Mas, Obama mudou isso. Obama foi o cara que não se restringiu ao campo do lugar de fala. Só que Obama está no campo liberal. É preciso fazer isso no campo da esquerda. E é exatamente o que esta moça, Renata Souza, está falando. Que ela vai ser candidata a prefeita para poder falar da educação. Para poder falar da educação do rico, inclusive. Para poder falar do sistema de aeroportos. Para poder falar da milícia que está chegando agora na classe média. Ou seja, alguém que tem que falar dos problemas que não são os problemas do chamado lugar de fala. É o negro dizendo, eu sou afro, sou. Mas eu sou afro brasileiro. Eu vou cuidar de problemas do Brasil. Vou cuidar de problemas do Brasil com uma ótica que vocês não tinham. Que é a ótica do negro. Mas eu não vou ficar no tal lugar de fala que vocês prepararam para mim. Por quê? Porque vocês, esses que eu chamo de vocês, são o biopoder. O poder que me pega pelo meu corpo. Pela minha pele. Que é a transparência da minha cultura. Quando eu vejo isso, gente. Mais eu me convenço. Colocar várias narrativas é o segredo do canal. E é exatamente como se a gente bombasse Marielle. É como se a gente trouxesse Marielle de volta. E trouxesse Marielle agora bombada. Mas é como se a própria Marielle saísse das tumbas. Para pegar no pé de todos aqueles. Todos aqueles que rasgaram a placa dela. Por exemplo, o Witzel. Que está agora já no impeachment. Por exemplo, o pastor Everaldo. Que já foi para a cadeia. Por exemplo, o Crivella. Que já não pode mais se eleger. Mas nós temos que pegar mais. Com Marielle bombada. Ou seja, com pessoas que vieram do meio dela e do movimento. dela. E que saem do gueto. Nós vamos pegar também Bolsonaro. Porque pelo viés de uma outra ótica. Que é a ótica feminina. E pelo viés da ótica feminina negra. Nós vamos começar a falar de um Brasil feminino e negro. Porém. Porém. Brasil. Brasil. Com isso o movimento feminista vai começar a qualificar os adjetivos. ou seja, não vai chamar de machismo tudo. Porque quando se chama tudo de machismo, nada é machismo. Precisa parar com isso. Precisa qualificar as coisas. O que é machismo e o que é outra coisa. Porque tem uma série de outros defeitos. que quando você reduz ao machismo, você o dilui. E assim por diante, gente. Quando um professor quer ensinar meninas a gramática em sala de aula. E uma menina diz. Professor. O senhor está sendo cruel comigo porque eu sou mulher. O senhor é machista. E ele diz. Não, minha filha. Eu estou querendo te ensinar gramática porque você estava analfabeta. Está vendo? Me chamou de analfabeta. Se fosse homem, o senhor não me chamava. Não. Acabei de chamar outro de analfabeta também. Não pode chamar criança de analfabeta. Quer dizer, esse mimimi, essa confusão que faz da autoridade que quer desenvolver você um algoz é coisa da pauta identitária. É coisa dessa gentinha que está aí minando o campo da esquerda através de um discurso liberal. Porque é um discurso que nunca vai ao campo das estruturas sociais, ao campo da luta de classes, ao campo das diferenças econômicas. Ele sempre fica na superfície da conversa. Aliás, ele não chega nem no âmbito da discussão sobre o biopoder. E nós sabemos muito bem quem são essas pessoas que fazem esse discurso. Nós sabemos muito bem o poder que elas têm na mídia. E nós sabemos muito bem, mas muito bem mesmo, como que o discurso identitário pode ser completamente, aparentemente, um discurso de esquerda. quando, na verdade, ele inviabiliza a esquerda. E quando essa deputada tem essa consciência e vai ser candidata para exatamente romper com tudo isso, a gente começa a ficar mais otimista. olhar o Brasil pelo olhar da mulher afro, mas não olhar o problema exclusivo da mulher afro como o problema de um grupo. é fazer com que o grupo possa discutir os problemas do Brasil e não o grupo ficar reivindicando para si um olhar do outro. Me reconheça, me reconheça. Eu sou negra, eu sou mulher, eu sou favelada, eu sou negra, eu sou mulher, eu sou favelada, eu sou favelada, favelada, favelada. Não, gente, não, é o contrário. É, eu estou com o olhar daqui da favela para o centro da cidade e entender por que que vocês fizeram do centro algo diferente da favela. Pronto, acabou a ideia de reconhecimento e nós passamos a ideia de perspectiva. O olhar da favela para o centro perguntando sobre as diferenças e por que essas diferenças precisam ser reduzidas. A diferença geográfica se une aí para ser o ariete contra os tentáculos do biopoder. Se você entender isso, você entendeu tudo. Se você entender o discurso que a Renata fez e ela dizer que Marielle morreu por não ter visibilidade, por ter ficado no gueto, as coisas mudam. É isso. Eu peço para você que você se inscreva no nosso Telegram. Telegram. Abaixe e se inscreva, porque é para você receber tudo do canal que você não pode receber se você não tiver esse mecanismo. Outra coisa que eu peço para você é o Apoie-se. Entre no Apoie-se para ajudar o canal. Porque entrando no Apoie-se, você tem que pôr o seu endereço porque você vai ganhar livro autografado. E para sempre poder ganhar livro autografado, não vai ser só um, você vai passar a ganhar livros autografados, você precisa pôr o seu endereço no Apoie-se. Então, entra, se inscreva, mas não deixa de pôr o endereço. E a outra coisa que eu peço para você é que você não só distribua os vídeos do canal, não só dê o like e comente aqui. É importante comentar aqui, não só no chat. No chat você tira dúvidas, é importante comentar embaixo e dar o like. mas a hora que você vai passar o vídeo para outros, escolha alguns amigos para você trazer para o canal. Para ele se inscrever, é preciso aumentar o número de inscrições. E isso você tem que fazer no papo, na conversa. Se você não faz isso, gente, você não muda o Brasil. Se você não participa do canal, você não muda o Brasil. O canal é o elemento que você tem para mudar o Brasil. Você tem um Paulo Guiraldelli, um professor que ajuda você a se politizar, mas você tem um Paulo Guiraldelli que é uma chave para você jogar contra outros. Porque enquanto você está trabalhando noutra coisa, você também pode fazer com que o Paulo Guiraldelli seja uma chave para no trabalho com outra coisa você também fazer a sua militância para mudar o Brasil. Deixe bem claro para a pessoa. Fala assim, olha, esse professor, ele critica a direita, mas ele também critica a esquerda porque ele é de esquerda. Ou seja, quando ele critica a esquerda, ele está fazendo uma autocrítica, porque muita coisa do que ele fala da esquerda é crítica a ele próprio por ele ser de esquerda. Os candidatos podem não entender isso, mas as pessoas vão começar a entender isso, vão começar a entender que a esquerda precisa de uma consciência, um grilo falante, alguma coisa que a cutuque por dentro. olha como o nosso discurso faz efeito. Os caras não nos citam, não citam o canal, não citam vocês, mas somos nós que estamos fazendo isso. Eles estão mudando e vão mudar mais ainda. E é isso que eu estou falando. Os candidatos têm que vir puxados por nós e não nós sermos puxados por eles. porque senão vira mercadoria. O cara monta um pacote e vende para você a candidatura dele como mercadoria, como ele vende qualquer coisa na loja e o marketing faz isso. Não, nós não vamos aceitar. Não venha com marketing, não venha com candidato. A minha pauta é outra. Nós estamos falando outra coisa. Se você quiser conversar com a gente, siga o que nós estamos falando, não o que você vem através do seu marqueteiro. É isso que nós temos que fazer para fazer política. Essa é a chave da politização. Dá o like, passa o vídeo para frente e conversa dessa maneira para trazer inscritos. E não se esqueça, Instagram, Instagram não, Telegram, tá? Daqui a pouco a gente volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho